Te chuto pra Sorocaba Aê, 30 segundos pro bota, direito de resposta Aê, vamos passar aquela energia na hora pros mano aê, mano Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Demorou Pode pôr, minha rima é mais do que supersônica Eu não monto, mas minha precisão é atômica Porque mano, meu truta, agora eu mato seu lego, é atômica Meu rap agora se chama é lego Por isso mesmo, eu faço assim agora pra constar Eu faço agora, eu te mato e é legolas Eu faço a minha rima, eu vou te degolar Eu tô a légua agora, cê não consegue me acompanhar Então, por isso mesmo, agora reveria Não sou pra fecho do puxo, mostro a casa da ira Por isso mesmo, agora eu vou mostrar nessa pista Meu truta mano, agora eu vou improvisar Por isso, de rap cê não entende Eu não monto, não sou a Marabraz Mas sou rap que cê vende Barulho pra quem gostou das imãs do Kunt Barulho pra quem gostou das imãs do Mota Aê, Mota levou, Mota começa Então, eu faço a rima, te causo a brisa Agora não é Marabraz, você que é Marisa Sabe por que? Você está aqui na praça da Sé, Marisa E um papo seu, cê sabe pra quem é De mulher pra mulher Por isso, tá assim, cê não consegue levar O Mota causou seu fim, então eu faço Se o senhor acaba, mano, agora na moral O senhor acaba, por cê, mas nem tá no hospital Então, agora eu faço a rima e é preciso Se é hospital, então agora eu serei inciso Inciso, que eu faço uma extração Se não, cê não consegue fazer um frio aqui nessa sessão Meu Deus Mota ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê Vai, vai, vai Aê Ah, cê falou de ele é gol Só que você rimando, meu mano Eu tô ligado que é só ego Aí, meu mano, vou no meu caminho Vai morrer sozinho, você é só ego E eu tô vendo que cê é gordinho Aê Presta atenção como é que se faz Rima na hora, truta Vê que eu sou épica, espou Vou te matar, trutão, cê tá ligado Que é minha vez, é casa, Bahia E só morte, é dedicação São total a vocês Tati não te acompanha, só se fosse um trator Só que já era Meu mano, olha, se tomou um fogue Melhor você corre, eu não sou trator O trato de hoje é você morre Aê rapaziada, vamos fazer barulho pra batalha dos mano, aê véi Foi da hora, foi pesada, salta o beat, bate e volta É isso aí, aê Seu rap é ausente, então agora se zente Porque nessa fita, mano, cê não tá num shop e sente Pra pedir gol, mamonas assassinas Cê não tem destino, agora, mano, morta que te assassina Demorou, cê se entorpe, não é shop, cê tá louco de shop Aê, presta atenção meu amiguinho, só que meu mano, você é vendido, não é shopinho Eu quebro cavícolas e nem sou o Beckenbauer Tô louco de shop, é logo o Shopping Hauer Por isso, cê não consegue ver Fazendo a rima agora, me dão um shop e um real pra você ver Só que agora cê tomar um tapa, não é shop como eu verso, você é chapa Aê, já era, meu mano, eu rimo ao tempão Só que a chapa que cê conhece é só a do pão Demorou, fazendo uma rima, então agora aqui que eu vou Então agora eu mato logo todos os perrecos, é chapa do pão Então agora, mano, minhas rimas que vem completo Demorou, assim que eu elaboro Cê tá ligado, mano, é pra rimar e eu não demoro É pra rimar contra o cante, cê é um tolo Cê é pão, tá que você sai sem o miolo Eu faço a rima agora em torna Eu sou bolo, cê que segue logo a forma Por isso eu faço a rima, agora passa É bolo, quando eu rimo a plateia fala que é massa Assim que vai, ó Cê tá ligado pro que eu vou além Mandando bem, seu rap não é massa Massa que você tem Aê, olha só, sua rima é van Esse daqui é o Don Cezão, da Massa Clã E aí, rapa, barulho boa batalha dos mano Aê, caralho Aê, quem gostou das rimas do Mota faz barulho a ele Aê, quem gostou das rimas do cante faz barulho Pra confirmar mais uma vez Pra um sonho, barulho pro Mota Barulho pro Cante Aê, rapaziada, levanta a mãozinha, cara Levanta o Mota aí, mano Vamos pro Mota aí, mano Vamos pro Mota Tá, porra, moleque E aí, levanta a mãozinha, rapaziada Aê, Mota passou Barulho pra batalha, aê, rapa Aê, rapaziada, levanta a mãozinha Aê, rapaziada, levanta a mãozinha